O Azulão é um caba do Nordeste, virou um caba da peste, que é naceiro do sertão. Quando ele passa, todo mundo já prender, pensar que não tem segredo, é crime virar filhão. Quando ele chega, o povo todo já tem, tem que ficar bem cantinho, ele tem que ter respeito. Consiste que não que o Azulão se reia, vai se pegar, já um tiro no seu peito. Sai do meio, rapaz, você não faz nada que atrapalha quem faz, fica rodando esse palé por aí. Sai do meio, rapaz! O Azulão é um caba do Nordeste, virou um caba da peste, que é naceiro do sertão. Sabe, meu marido? Pô, pintura enorme, cara. É uma pintura tão grande aqui, até um picolé que tá chupando, derrete todo. Sabe, meu marido? Pois é, meu senhor, a pintura tão grande, tá derretendo até a cor de rinco, a senhora sabe disso. Mas ela é só o que vai dar, não é espetar nenhuma autoridade. Seu guarda, seu guarda, seu guarda, eu preciso fazer uma denuncia, o trombadinho pegou ali na espinal e arrancou minha bolsa todinha, seu guarda. Vai tomar a vez, Ju. Olha, seu guarda, ela pegou minha bolsa, quase rasga, seu guarda. Preciso. Olha, seu guarda, olha aqui pra mim, um trombadinho quis me roubar ali, seu guarda. Olha o que eu tô dizendo, seu guarda, olha aqui. Ih, tô olhando, tô olhando. Ei, seu guarda. Oh, cidadezinha violenta, não é não? Oh, cidadezinha violenta, não é não? Ah!